Música Música Senhora bonita Com peruca, louco Com peruca Qual é o seu problema? Não tem vergonha? Vergonha do que? Estou a fazer o que? Estou a fazer o que? Estou a levar brita Ainda? Estou a levar brita Com peruca Beleza que você tem Você não sabe que isso é linha feia? Isso é estrada de comboio Não é de bicicleta, não é de mamuro não Aqui é para passar o comboio aqui Então há problema, senhora onde você entra? Senhora onde você entra? Você não sabe que esse tempo de chuvoso Quando eu tirar brita Vai descer para baixo? O que? Isso não me interessa Não te interessa? Você é teu pai que fez isso, né? Não, só te perguntar É teu pai que fez isso? Não quero dizer que meu pai fez É quem? É teu pai não fez Eu fez isso, é a CFM Você é a CFM? Ainda? Não sou CFM Eu sou a pessoa que estou te aconselhando Não tira brita Convoio carrega, tonirada das pessoas Parecer que manga cheio Agora quando matar É cheio de pessoa por causa de você Pensa que isso é bom? Você gosta de ver sangue? Senhora aprende Não quero dizer que eu gosto de ver sangue não Não é isso não Só que a pena é que a gente sempre Grita Roubamos Ah Ainda para dizer roubamos Não quero dizer que sou eu sou Senhora, o que custa? Você irá coger e perderá? Revar matéria ou partir? Já devia levar aqui a estrada de convoy Não vai acontecer tragédia? E assim se vai E assim se vai Então? Então não quero dizer que... Olha dona, aqui nós estamos entretes, ouviu? Todo mundo quando vir Entretes? Convoio fez tragédia, matou do lado das pessoas Só por causa da sua causa Para tirar a briga Menina bonita Com peruca de dinheiro O que custa comprar também a briga? Comprar você Peruca de 4 bilhões Não tem dinheiro Marandra Brusa furada Sente aqui Ma policia te matisse A te levar mal a resta Ah Consegue comprar a briga? Você irá combater Vire tirar a briga na estrada De convoy Por que não tirar a briga na estrada de cano? Marandra, Maruca Aprende a viver Esse é o nosso país Tem que desenvolver E vai desenvolver por causa dessa linha férrea Porque convoy carrega muita coisa Está fazendo o desenvolvimento do nosso país Só consegue comprar os perucos, Marandra E vai conseguir comprar a briga na estrada de cano? E vai conseguir comprar a briga na estrada de cano?